Filhota! Mamãe chegou! Oi, tudo bem? Estou aqui nesse trânsito em Madureira, estou voltando do curso E o vídeo hoje eu queria mostrar o cabelinho grisalho, né? A transição com o que já faz um ano que eu parei de pintar E no outubro do ano passado foi a última vez que eu pintei o meu cabelo Que eu passei tinta, então em outubro agora eu fiz um ano É, enfim... Em fevereiro faz um ano que eu cortei e 100% tirei o grisalho Então... Ele está sujo E ele está assim Já está completamente sem corte Mas aqui é 100% de grisalho Um ano sem tinta Ele está nesse tamanho Eu vou fazer uma noção porque aqui eu... Essa parte aqui eu... Desde quando eu comecei a cortar, vou tirar tinta Eu nunca mexi nessa parte Então para vocês terem uma noção Isso aqui é um ano de cabelo virgem Sem tinta Mas, como eu estou aqui no trânsito ainda E eu quero dar adiantada nesse vídeo Eu já estou falando algumas coisas, alguns pareceres, né? Sobre a transição E aí em casa eu vou fazer... Eu vou lavar ele, vou fazer escova só com secador E vou pranchar para vocês verem o resultado Já estou querendo fazer um corte nele Porque eu acho que ele está muito sem corte Mas eu também quero deixar crescer Então eu estou na dúvida se eu vou cortar Vou fazer um cortezinho Ou se eu vou deixar ele assim mesmo sem corte Porque já está dando para fazer rabinho Então nesse calor eu acho que é bem viável Deixar ele nesse tamanho para poder fazer rabinho Bom, a minha impressão nesse um ano de grisalho, né? Não vou mentir, vou falar a verdade Que tem dias que eu me olho no espelho e penso Poxa, será que se eu tivesse... Porque a gente acorda em bad day, né? Tem dias que a gente não acorda com aquela cara linda, maravilhosa Hoje, por exemplo, estou resfriada, estou com olheira Não estou muito bem Então, tem dias que a gente não acorda tão linda e maravilhosa E hoje é esse dia, né? Então, tem dias que quando eu acordo e me vejo no espelho Eu... Me questiono Pô, será que realmente vou continuar grisalha ou não? Porque tem dias que eu não me sinto bem grisalha Parece que minha cara está mais cansada, mais envelhecida A autonomia que me dá Não tenho que pintar a cada 15 dias Isso é maravilhoso Porque toda vez que eu fazia uma foto Estava lá aquela raiz crescendo Tinha uma festa, eu tinha que... Primeiro, antes de pensar numa roupa Por exemplo, esse vestidinho que eu estou flor a hoje Ele tem uma tendência... Uh! Antes de ficar fechada Ele tem uma tendência a... Tipo, ficar mais senhora Então, de cabelo branco, sim Vou ficar com a aparência mais senhora Mas, por isso, eu coloquei um tênizinho douradinho Para dar um despojamento ao look Então, eu acho que o cabelo grisalho A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com a roupa Não é qualquer roupa que fica legal Você pode colocar a roupa que você quiser Mas eu, ultimamente Percebo que o grisalho fica bem fashion Fica bem moderno Quando eu boto uma maquiagem Uma roupa mais moderna Vocês viram o vídeo que eu fiz lá no Museu do Amanhã Eu estava de jardineira diz Então, dá um ar moderno na jardineira Então, tem dias, sim, que eu me questiono se... Porque sou vaidosa, né, gente? Sou vaidosa, sou feminina Eu gosto de me cuidar E, às vezes, bate essa... Essa dúvida na minha cabeça Para ser bem sincera Mas... Quando eu lavo o meu cabelo Quando ele está bem bonitinho Que eu vou mostrar para vocês depois Como que eu faço Eu gosto muito Me sinto... Me sinto muito empoderada Muito feminina Me sinto dona de mim mesma Entendeu? Tipo, me sinto empoderada E a gente está vivendo uma fase maravilhosa, mundial As pessoas poderem se aceitar, os seus cachos, a sua cor Então, por que não? Por que não, né? Então, vamos nos aceitar e vamos viver como a gente quer Na melhor maneira e ser feliz É só isso que eu quero na minha vida Meu marido até hoje continua É... Sendo contra Por ele eu ainda pintava o cabelo Apesar dele não me dar o dinheiro para eu ir no salão Né? Então, ele continua querendo que eu pinte Que é mais sobre os grisalhos E em relação à qualidade, né? Do... Do cabelo Ele continua bem melhor, sem tinta Inclusive anda muito oleoso Bastante oleoso Eu sempre tive um cabelo bem oleoso Quando eu pintava ele ficava com a raiz oleosa e as pontas muito secas Mas agora não Ele fica oleoso desde a raiz E eu vou mostrar o que eu ando usando Porque eu também uso o shampoo infantil nele Que é o que eu mais gosto por causa do cheirinho e tal O que eu compro a minha filha e acabo usando Eu gosto também de usar o anti-quedas, né? Aquele shampoo anti-quedas da Priya Mas... Quando acaba eu acabo usando da minha filha Eu gosto do cheirinho e acabo usando aquele mesmo E também estou usando um creme Que eu ganhei do cabelereiro do meu marido Eu uso esse matizador É um creme Vou mostrar pra vocês, tá? Então eu cheguei em casa Eu queria aproveitar esse insight e já falar com vocês que eu queria falar sobre os grisalhos Eu também estou sem rádio no carro Essa é a maneira de passar o tempo no engarrafamento Estava horrível Eu nunca vou o curso de carro Hoje eu falei vou de carro pra ir mais rápido Tu acha? Olha o cabelinho Olha o cabelinho Tá? Pra quem está interessado, né? Nessa transição Então não é mais uma transição Porque já acabou a transição Agora ele está Já 100% grisado E como eu falei no outro vídeo A pior parte foi realmente A transição Ficar com o cabelo metade tinta E metade natural Isso foi bem difícil Pelo menos pra mim Eu não consegui esperar ele crescer muito Quando tinha uns 3 ou 4 centímetros em fevereiro Eu cortei ele bem curtinho Pra tirar logo toda a tinta E foi maravilhoso Tá bom? Daqui a pouco eu mostro então Tá bom? Daqui a pouco eu mostro então